Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo comigo? E orar, aclamar o Senhor, no Salmo 61. Oração para a cura e para a terra, onde diz, Ouve-me, ó Deus, ouve o meu clamor. Tá. Atende as minhas orações. Vamos meditar nessa palavra, vamos pedir mesmo, vamos clamar mesmo. Adeus ao Senhor, para que Ele ouça as nossas orações. É para a cura, irmãos. É para a cura. O mundo está doente, igual eu venho falando aqui. Vocês sabem, vocês estão vivenciando junto. Não adianta ninguém querer dizer que não está vendo, que não sabe. Porque o mundo está doente. Estamos vivendo uns dias difíceis aqui na terra. Amém? Então, da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, vem do céu. Vem dos altos. Vem de Deus. Então, eu clamo a Deus. Eu clamo a Deus para que Ele nos ouve e venha com socorro para a terra. Para nossos irmãos que estão necessitando de remédio, que estão necessitando de alimento, que estão necessitando, primeiramente, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque ela é o alimento essencial em nossas vidas. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro alimento. Então, vamos meditar aqui um pouco nessa palavra aqui. No 2 diz assim. Desde o fim da terra, clamo a Ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio. Hoje, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre abrigar. Abrigarei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, desde a herança dos que temeram o teu nome. Prolongarás os dias do rei. Os seus anos serão como muitas gerações e ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara misericórdia. A verdade que o preserve, para que o preserve. Assim, cantarei salmos a teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia e dia a dia. Amém, irmão? Então, eu gostaria que vocês clamassem, orassem, falassem com o Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso agora. Porque nós somos fãs, nós somos pecadores, mas não me importa. Para Deus, ele já foi pago lá na cruz, lá no Calvário. Já pagou nossos pecados lá, não foi agora não. Então, mas não é por isso que eu estou falando aqui que vamos continuar pecando, não. Ele já pagou nossos pecados, agora nós temos que orar. Não me importa o que você está se achando, o que você é, o que você fez. O seu passado não interessa, ficou para trás. Não olhe para trás. Aquele que vive de passado é museu. Olhe para frente. Olhe o que está acontecendo no mundo agora. Quantas pessoas, quantas famílias agora estão desesperadas, estão velando seus entes queridos, estão em desespero, estão perdendo as noites de sono, de pronto, de chorar, estão com dor, estão com fome. Essa é a dura realidade que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando. Então, eu venho aqui te chamar, te pedir. Vamos orar, vamos entrar nessa junto comigo. Tem se levantado vários, vários e várias, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que está no céu sentado lá no seu trono, mas está de lá vendo nós aqui na terra, aclamando o nome dele. Assim, quando toda a terra se render e se dobrar seu joelho e começar todo mundo a aclamar e a orar, não precisa ser por você, por alguém da sua família não. Pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu parente, pelo aquele que passou ali na rua agora, que você não sabe o nome, que você não conhece, não me importa. Não importa, é amar a vida, é o ser humano. É orar e orar e orar. Eu, nesse momento, eu oro pela saúde. Pela saúde eu venho aqui clamar a Deus, mas clamar mesmo, pedir de coração mesmo, certo? Não só aqui para a minha casa, para meu marido, para meu filho, para meus netos, para minha nora, tá? Para mim, que é igual eu já falei aqui, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar de pé, eu tenho que estar forte, eu tenho que ser a coluna. Toda casa tem que ter coluna, tem que ter uma estrutura, tem que levantar alguém dentro de uma casa. Se está todo mundo sentado, caindo aí pelo canto, levanta você e comece a clamar, comece a orar. Comece a clamar e comece a orar dentro da sua casa. Não, não tem problema não, não importa não. Orar, rezar, que eu falo aqui, é a mesma coisa, tá? Você está falando com Deus, é com o Pai. Não é religião não, é buscar no Senhor. É buscar no Senhor uma solução. Falar, Senhor, olhai por nós, pelos meus irmãos, olhai pela terra, Senhor. Entra com providência, Senhor Deus, que eu só confio em Ti. Que eu sei que de Ti que vem o socorro, é dos céus que vem o socorro para nós. E nós agradecemos, nós ajoelhamos as madrugadas, nós oramos, te bendizemos o Teu nome. Te adoramos, porque sabemos que Tu és santo, santo, santo. Senhor, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia, Pai. Não deixe que esse mal se alastre mais do que já se alassou. Eu te peço, Senhor Deus, nos ajude a sair dessa. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, sobre essa terra sedenta, Pai. Derrama, Senhor. Enche do Teu Espírito, dos seus arcanjos, dos Teus anjos, para os quatro cantos dessa terra, Senhor Deus. Levanta, Senhor, levanta profetas. Levanta, Senhor Deus. Levanta, quem leva a Tua Palavra, o profeta que eu falo é quem leva a Tua Palavra. Profetize, profetize. Porque através das suas profecias, que se encontram aqui, nos seus livros, na Escritura Sagrada, que Teus profetas, estando mesmo um distante do outro, se comunicavam e conseguiam levar até Ti os problemas lá e o Senhor resolvia, Pai. E nós continuamos do mesmo jeito aqui na Terra clamando, a Terra está clamando pelo Teu socorro, porque nós sabemos que vem do céu. É embaixo de Tuas asas que é nosso lugar. Então, o Senhor é nosso refúgio, eu venho te pedir agora e te buscar. De todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que eu sei que só em Ti há esse refugiério, esse refúgio, esse consolo, a salvação está em Ti. Eu venho declarar aqui agora, que Tu és santo, santo. Tá? A majestade, que todo povo, todo ser humano aqui na Terra, nós temos que amar, que nós temos que seguir, que acompanhar e adorar, adorar, idolatrar é a Ti. É o nosso Rei, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Então, adore, 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 busca no Senhor, fala com o Senhor. Não tem problema, acordou de madrugada, fala com o Senhor. Você está sozinho no quarto, fala com o Senhor. Aonde você estiver, fala com o Senhor. Por quê? Vocês estão cansados de me ver, eu sempre procuro aqui. E tem gente. Agora, pouco de si mesmo. Estava aqui, ali no quarto, tem gente. Mas eu venho para o meu canto, eu venho falar com o Senhor. Todo mundo da minha casa já sabe. Eu venho falar com o Senhor. Até meus vizinhos sabem. Tá? Até quem não é meu vizinho sabe. que mora em outros estados, que me manda mensagem, que me pede, sabe que eu vou para o meu canto, eu vou para o meu culto, eu vou falar com Deus, eu vou pedir a Ele. Porque sob a terra está muito, mas muito, 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 muito mesmo, o mal está se alastrando a cada dia. Quanto mais remédio, eles distribuem, mais o mal está se alastrando. Então, eu clamo sobre a vida dos meus irmãos. Eu peço, ó Deus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ouve o meu clamor, em nome de todos os santos que estás aí no céu. Ouve o meu clamor, ouve o meu clamor, em nome do Teu Filho amado. Permaneça fazendo presença na minha vida, na minha casa. Sara, cura, tira todo o mal, tudo que tiver de ruim e de errado aqui dentro desse lar, aonde eu rolo aqui, andando todinha, madrugada todinha aqui, falando com o Senhor. Senhor, em cada canto tem um anjo, em cada casa tem um canto, em cada canto tem um anjo. Eu ando falando, e clamando, e buscando. E o Senhor tem me mantido de pé. Então, eu creio, eu creio. E maldita aquele que não crê, que só o Senhor, só o Senhor Jesus Cristo tem poder. Não me importa, não me interessa o que você é, o que você já fez, o que você deixou de fazer. Não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para frente, que grandes coisas estão acontecendo no mundo. Estamos precisando. Falsos profetas levantando. De tudo está acontecendo. E nós estamos precisando, é do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, eu peço a vocês, irmãos. Peça misericórdia ao Pai. E orem. Não deixem, não deixem, não deixem de falar. Santo dos santos, não, porque ele jamais vai deixar de ouvir a palavra de um filho seu. Tá? Eu estou aqui para ser usada, não é isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, é a ele que eu clamo. Espero que vocês entenda e tenham uma boa noite e reflita no que eu estou falando. Clamem aí também. Tá? Porque só ele sabe o que pode acontecer. Nós não sabemos de mais nada. Nós sabemos que estamos necessitando daqui, do nosso Salvador. Tá aqui. Ouve-me, ó Deus. Ouve o meu clamor. Atende a minha oração. É o que eu venho pedir e vou para a minha oração. Orem aí também. Orem. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer aos 300, acho que é 302. 302 inscritos aí. E os demais que ficam visualizando. Eu quero agradecer a vocês e pedir, orem, orem. Tá? Vai ser uma festa no céu. Já pensou 300 pessoas? Ai, tudo orando. O glória. O Senhor vai nos render. A sua misericórdia será tamanha. Tamanha. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos meditar na palavra. Porque eu vou... É... Tem mais ali. O salmo é maior. É para a cura. Salmos. Para a cura. Tirar a enfermidade. Para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.